Um simples gesto pode criar vários sorrisos nesse dia das crianças. Se você tem brinquedos em bom estado, doar é uma ótima alternativa para tornar a data inesquecível e alegre a alguma criança. A Jéssica é coordenadora de eventos do projeto A Moleque. Explica pra gente qual a ideia para esse dia das crianças. Na verdade a gente lançou a associação no dia 9 de setembro, no Teatro 3 de Maio, junto com o aniversário de todos os nossos anjos, que nem a gente chama. E a gente quis fazer o primeiro evento, que fosse um evento grande, que fosse das crianças, para ajudar as crianças. Então a gente começou a juntar brinquedos e teve a ideia de fazer lá na comunidade da Vila Brasil, com o apoio da Escola da Samba, que a gente vai fazer na quadra. Então a gente vai estar doando brinquedos lá, cachorro quente, pipoca, vai ter várias atrações, vários shows. E é a primeira ideia, a gente já doou árvores também, várias pequenas ações e agora a gente vai fazer essa para o dia das crianças. Bruno Jaques, que também coordena a parte de eventos do projeto, chama atenção para o prazo e os pontos de coleta das doações. Até sexta-feira, no final da tarde, entrega dos brinquedos pode ser feita na CDL e na TV Santa Maria. Além dos brinquedos, a gente está recolhendo molho para cachorro quente, pãozinho, guloseima, pirulito, bala, milho para pipoca, saquinho. Tudo para a festa, assim, a gente está recolhendo. Bom, para fazer a nossa parte aqui também, a gente recebeu o brinquedo do João Vicente, que queria muito vir hoje de manhã, mas tinha aula. E aí, como ele não pôde vir, ele escreveu uma cartinha para quem receber o brinquedo. Um gesto bonito, o João Vicente tem apenas sete anos e deixa um grande exemplo para a gente. Eu vou pedir para o Bruno ler a cartinha. Oi, meu nome é João Vicente, tenho sete anos. Este brinquedo é para você brincar muito no dia das crianças. João Vicente Gonçalves.